O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval É o beco da fome A boca do lixo Nenhum horizonte Na beira do abismo Não sei quem eu sou Nem quero saber No fundo do poço Eu vou te dizer O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval É o beco da fome A boca do lixo Nenhum horizonte Na beira do abismo Na beira do abismo Não sei quem eu sou Nem quero saber No fundo do poço Eu vou te dizer Eu vou te dizer O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu A passista sou eu A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval Abismo e carnaval O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu O meu bloco é sem ninguém Rolando no cal Rolando no cal Abismo e carnaval Abismo e carnaval É o beco da fome A boca do lixo Nenhum horizonte A beira do abismo A beira do abismo Não sei quem eu sou Nem quero saber Do fundo do poço Eu vou te dizer O meu bloco é sem ninguém 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 A pista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval 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 Você é minha anta Baleia de aquário O meu gudo, a minha jaca Assim de pendurada É a vaca dos meus sonhos É a pança É a pança É a banha de coco Do meu coração Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Minha jabulani O meu bujãozinho As casas da banha Você, meu elefantinho Meu ursinho panda Você é minha anta Baleia de aquário Baleia de aquário O meu gudo, minha jaca Assim de pendurada É a vaca dos meus sonhos É a pança É a pança É a banha de coco Do meu coração Oh, uh, uh, uh Você, minha jabulani O meu bujãozinho As casas da banha Você, meu elefantinho Meu ursinho panda Você é minha anta Baleia de aquário O meu bujão, a minha jaca Assim dependurada É a vaca dos meus sonhos É a pança, é a pança É a banha de coco Do meu coração Mas o negócio que eu tenho aqui É o que eu estava pensando Porque tem a questão do nome da pessoa Então você escuta Rogério Skylab Então já tem essa coisa na sua cabeça Antes de você ouvir a música Fausto Fawcett Antes de ouvir a música Você tem já uma imagem Que você cria É engraçado isso Você cria uma imagem Depois você ouve a música É porque na primeira Por isso que eu falei da primeira recepção Porque na primeira recepção Eu não tenho imagem nenhuma de você Eu estou ouvindo você pela primeira vez Mas o nome Não Arrego pra mim era uma pessoa Não Eu não tinha Eu estava virgem de Arrego Eu acho que o Fausto Eu ouvia antes a música No rádio Do que Eu não sabia o seu nome ainda Eu via antes a música no rádio E você não Você conhecia o seu nome Depois eu ouvi a sua música Então quando você Você formou uma imagem E eu imaginava alguma coisa com antenas Skylap Ah, Skylap Não, é uma referência do rádio Meu Deus Quanta empadinha Elas me dão Tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha Desbanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bucetinha Quando eu olho pros teus olhos Vejo só escuridão Nada fica, tudo passa No fundo falso Dessa canção Meu Deus Quanta empadinha Elas me dão Tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha Desbanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bucetinha Quando o dia vira noite E o sol foi pro além Quando tudo é muito pouco E o que era eu E o que era eu Agora hebreu Meu Deus Quanta empadinha Elas me dão Tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha Desbanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bucetinha Meu Deus Quanta empadinha Tava preso na senzala Que cresceu e se expandiu Transformou-se em minoria Era o branco do Brasil Condenado a fogueira Condenado a fogueira Os pneus eram Brasis Foi queimado em praça pública E chamado preto praia O branco do Brasil É agora preto praia O branco do Brasil É agora preto praia Lá, iá, 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 lá Lá, iá, 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 iá Estava peso na senzala Que cresceu e se expandiu Transformou-se em minoria Era o branco do Brasil Condenado a fogueira Os pneus eram o Brasil Foi queimado em praça pública E chamado Preto Brás O branco do Brasil É agora Preto Brás O branco do Brasil É agora Preto Brás Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá E agora Preto Brás Obrigado A minha primeira recepção de vocês Não foi uma recepção positiva Eu passei a adorar vocês com o tempo Você está me entendendo? Acaba exigindo isso Informação nova, arrumada de um certo jeito Então, cara, você tem que se Tem que se dispor aquilo Vamos a essa aventura Vamos visitar essa desigualdia peculiar Quem tinha coisa teórica Era eu e o Tati Nós éramos teóricos Eu tinha um pensamento Sobre o que deveria acontecer Na música popular brasileira E o Tati tinha outro pensamento Sobre qual seria o próximo passo Na linha evolutiva Então, o meu era na parte musical E rompendo com a canção E o dele era radicalizando a canção Em cima da fala e da... Isso aí E o Premeditando Breck Era um grupo que eram pessoas Muito bem formadas musicalmente Com alguns músicos excelentes no meio Junto com outros músicos O Manga, né? O Mário Manga E o... Caras que conheciam muito bem a... A tradição E... Como se diz... Iconoclastas, né? Pessoal que gostava de... Criar o choque através do humor Fãs do... E o Premier estava na... A gente estava na ECA juntos O pessoal do Premier e o Tati Nós nos encontrávamos todos os dias Na escola E eu via as apresentações do Tati E via as apresentações do Premier, né? E quando eu comecei a apresentar Eles assistiam também Quer dizer, eles assistiam O Itamara não O Itamara morava comigo O que eu achava legal no Tati É que tinha uma música E ele meio que deixava a música bem lá Parece que não tem música nenhuma Mas tem, né? Tem uma estrutura melódica Mas ele deixa a música Ele quase que... Ou a marcação Deixa lá embaixo, lá atrás, né? Mas existe a... E ele parou com isso, né? Ele parou... É, não faz mais isso Um grande cancionista Ele assumiu o lado... Um grande cancionista É, grande Muito, muito bom Muita facilidade E o último disco de vocês está maravilhoso, né? Essa música é Lívia Vamos lá Tchau, tchau! Tchau! E a Mestre Tchau! 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 Se não tivessem atirado, ainda estaria aqui Lívia Esgol, Lívia Esgol Eu fui pra Mendes, fui lá que a conheci Na sala da tua casa, lembra Lívia? Onde eu te prendi, Lívia Oh, Lívia Lívia, tão fria, há mil milhas de mim Aquele dia o mal me fez querer em vão o fim Lívia Oh, Lívia O primeiro tiro a fez tanto sofrer Mas o segundo tão certeiro, pá, fez Lívia partir Lívia Oh, Lívia Oh, carcereiro Não posso dormir Tudo em minha volta Ouço vozes Lívia, Lívia Se a tua companheira é igual a minha Tu podes abandoná-la ou trazê-la junto a ti Lívia Lívia Oh, Lívia Lívia Lívia, oh, Lívia Lívia, oh, my life Se não tivessem atirado, ainda estaria aqui Lívia 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 Quando amanhecer e o sol me despertar Vou continuar dormindo E não vou trabalhar Às três horas da tarde Eu vou me levantar Vou puxar o fume E depois contemplar As pessoas nas ruas Sem saber do amanhã Folhas soltas no vento Sob o sol da manhã Eu nunca tive grana Vivo como voaier Vou dançando na chuva Dou um salto no céu Depois caio na poça Escorrego no chão Todo sujo de lama Escrevo essa canção As pessoas nas ruas Sem saber do amanhã Folhas soltas no vento Sob o sol da manhã E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando amanhecer E o sol me despertar Vou continuar dormindo E não vou trabalhar Obrigado Aqui todo mundo é preto Papai Noel é preto Jesus Cristo é preto Roberto Carlos é preto A Colombina é preta O Arlequim é também O Pierrot é tão preto 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 O pó de arroz é preto Banja de coco preto A minha pele é preta O presidente é preto Nosso futuro é preto Todas as cores no preto Aqui todo mundo é preto Aqui todo mundo é preto Papai Noel é preto Jesus Cristo é preto Roberto Carlos é preto A Colombina é preta O Arlequim é também O Pierrot é tão preto O Pierrot é tão preto O pó de arroz é preto Banja de coco preto A minha pele é preta O presidente é preto Nosso futuro é preto Todas as cores no preto O pó de arroz é preto O pó de arroz é preto Banja de coco preto A minha pele é preta O presidente é preto Nosso futuro é preto Todas as cores no preto Aqui todo mundo é preto Papai Noel é preto Jesus Cristo é preto Roberto Carlos é preto A Colombina é preto A Colombina é preta O Arlequim é também O Pierrot é tão preto O pó de arroz é preto O pó de arroz é preto Banja de coco preto A minha pele é preta O presidente é preto O presidente é preto O presidente é preto O nosso futuro é preto Todas as cores no preto Nosso futuro é preto Trosse办法 Idito abrupto Aperto Gordo Amém. 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 de sinusite, não sabia, e quando eu acordava, eu vomitava, depois ia pro McDonald's e comia um McFish, então voltava pra casa, um pouco mais conformado, se ficasse tarado, putaria, comia gente do hospício, bichas e criancinhas, a vida de um solitário, é bonita pra caralho, andava num pela casa, fazia o que eu queria, rock, roupa, chachado, poesia, e quando vinha o dilúvio, a nuvem negra baixava, não tinha saída, eu dançava o puladinho, confesso que não sofria, naquelas noites de insônia, fumava um baseado, e dormia, havia um abandono, havia um quê de alegria, a vida de um solitário, é bonita pra caralho, La yalai alai a la Ia, la yalai la Ia Lai alai a la Ia, La yalai alai alai la Ia, esfundido par caralho, Uh, é bonito pra caralho O que te perturba O que te comove até a alma O que tateia a tua porta Quem é que te chama da rua Sem entrar pela porta aberta Uai, 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 uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Uai, 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 u Como que você perturba Aquele que você comove até a alma Aquele em cuja porta você tateia Aquele a quem você chama na rua Sem entrar Pela porta aberta Aquele a quem você chama na rua 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 E esperaria a canção Se fosse difícil o começo Se fosse apenas solidão Se todos os dias fossem o mesmo Se fosse impossível a canção Cantaria o impossível E esperaria a canção Enquanto eu espero o momento Definitivo da canção Eu acho que tudo que eu canto É só um desejo de canção Mas agora Já, já é hora Eu vou escrever uma canção Tchu, tchu, jó, tchu, rurururururú Tchú, tchu, 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 ruurururú Tchú, tchu, tchu, ruurururú Atravesso os dias Atravesso a chuva Atravesso a vida Atravesso o samba Numa travessada consentida Numa travessada consentida Numa travessada consentida Nenhum corpo Nem as marcas Nem a sombra do que passou Nem escória Nenhum traço Nem tristeza Nem carnaval Na la 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 Lá ya la ya la ya Atravesso os dias Atravesso a chuva Atravesso a vida Atravesso o samba Numa atravessada consentida Numa atravessada consentida Numa atravessada consentida Nem um corpo Nem as marcas Nem a sombra do que passou Nem escória Nem traço Nem tristeza Nem carnaval Lá 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 Tarde de sol no Rio de Janeiro Eu tava legal, eu tava contente Eu fui subindo o morro lentamente Eu tava legal, eu tava contente Eu fui subindo o morro lentamente Eu fui falar com Joca, parceiro Muita gente fina, maneiro Conversa vai, conversa vem Conversa vai, conversa vem Os homens chegaram de repente E deram uma dura na gente Não acharam nada suspeito Mas ficaram olhando de esqueliá Inconformados com a situação Inconformados com a situação Inconformados com a situação Eles quiseram cheirar minha mão Cheira? Pode cheirar? Cheira? Me deram um tapa nas orelhas E eu fiquei olhando estrelas Eu tava legal, eu tava contente Eu fui descendo o morro lentamente O que vocês não sabem É que quando eles vinham na nossa direção Eu maloquei o bagulho Eu maloquei o bagulho E esfreguei o cu com a mão Tarde de sol no Rio de Janeiro Eu fui descendo o morro lentamente Vai 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 Ei Quê? Vai Ei Eu sou como eu sou pronome Pessoal intransferível De um homem que iniciei Na medida do impossível Eu sou como eu sou agora Sem grandes segredos dantes Sem novos secretos dentes Nesta hora Nesta hora Eu sou como eu sou presente Desferrolhado, indecente Feito um pedaço de mim Eu sou como eu sou vidente E vivo tranquilamente Todas as horas do fim 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 Na medida do impossível Eu sou como eu sou agora Sem grandes segredos dantes Sem novos secretos dentes Nesta hora Eu sou como eu sou presente Um desferroleado indecente Feito um pedaço de mim Eu sou como eu sou vidente E vivo tranquilamente Todas as horas no fim 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 Oh 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 Amém. Amém. Pode ser que seja sem saída Pode ter chegado o meu fim Pode ser a sombra de um rio Pode ser manhã Pode ser a tarde Refletindo Pode ser que seja tudo em vão Pode ser que seja eu sozinho Pode ser apenas uma canção Eu canto 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 Oh, e o canto Oh, e o canto Pode ser que seja sem saída Um acorde imperfeito Há mil notas bem tocadas Porque música não é ginástica Ela tem vazios Ela tem buracos É a marca da costura Numa pele Que já foi rasgada Arte do inacabado Com ranhuras E há casos Um acorde imperfeito Há mil notas bem tocadas Porque música não é ginástica Ela tem vazios Ela tem buracos É a marca da costura Numa pele Que já foi rasgada Que já foi rasgada Com ranhuras E há casos E há casos Sem você Sem você não vou sair Eu vou ficar quietinho aqui Sem você é tão ruim É estar próximo É estar próximo do fim Sem você não sei dizer É solitário viver Sem você não vai dar não O meu pena O meu sofrer Maior não há É tão difícil esquecer É tão difícil esquecer O meu tormento é você Sem você Sem você Sem você Sem você é tão ruim É estar próximo do fim Sem você não sei dizer É solitário viver Sem você não vai dar não O meu penar, o meu sofrer Maior não há Oh, é tão difícil esquecer O meu tormento é você É tão difícil esquecer O meu tormento é você Obrigado Só Eu vou sempre só O que Me fez ser assim Quem Poderá saber Só Porque eu sou tão só Vem Tudo é tão blasé Dói E é o que eu digo só Diz Eu quero saber Quem Quem Pode ser tão só O 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 Porque eu sou tão só Vê Tudo é tão plazer Dói E é o que eu digo só Diz Eu quero saber Quem Pode ser tão só Dói 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 Equivocidade é aqui Vou me equivocando por aí Por entre os equívocos eu vi Você se equivocando para mim É um equivoco total Vamos todos se equivocar Pois se me equivoco Eu me sinto bem O equivoco é o meu último dos bens É um equivoco total Equivocidade é aqui Vou me equivocando por aí Por entre os equívocos eu vi Você se equivocando para mim É um equivoco total Vamos todos se equivocar Pois se me equivoco Eu me sinto bem O equivoco é o meu último dos bens O equivoco O equivoco é o meu último dos bens O equivo é o meu último dos bens O equivo é o meu último dos bens O equivo é o meu último dos bens O tropicalismo não estava na estrutura musical A não ser quando você chamava Duprá E chamava o Júlio Medagno Mas assim A estrutura musical Das canções do tropicalismo Para mim não provocavam ruptura nenhuma Não sei Eram canções Ruptura nenhuma Era canções Digamos assim Mas quando era Duprá Era coisa não Quando eu ouvi o Fausto Eu também não gostei Eu achava muito discursivo É Eu achava muito discurso para qualquer música Está me entendendo? Então quando eu ouvi aquilo Eu falei Não gostei daquilo E até tomei um afastamento Entendeu? E isso daí foi quando? Foi em plena época do b-rock 85? 86? Foi em plena b-rock Foi, foi 87 80 e pouco 80 e pouco Mas aí que está Era uma coisa diferente Do rock brasileiro Era uma completa Você ouvia Mas o problema é que eu tomei um afastamento Depois Quando eu comecei a ouvir você Eu falei assim Porra Ninguém faz isso que ele faz A primeira recepção que eu tive dele Que foi estranha Contigo também Só que há uma diferença Com ele Eu sentia que eu não dominava o terreno que ele estava O teu Eu já dominava musicalmente Musicalmente Eu dominava aquele terreno Só que depois eu fui me aprofundar no teu blá 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 E quando eu me aprofundei no teu blá 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 Eu falei Cara Esse cara é um cara especial Esse cara é um cara singular Dentro do cenário da música brasileira Não tem ninguém que faz o que ele faz Bem, agora eu vou trazer ao palco Uma pessoa que eu gosto muito Para mim é uma das referências do meu trabalho Tricolor doente como eu E queria que vocês recebessem com uma salva de palmas Fausto Fawcett Ok O que é turístico da planície Vai dizendo pro povo que o segue Agora Agora O momento mais importante Dessa nossa viagem Vocês estão vendo Aquela árvore ali Frondosa Gigantesca Sozinha na planície Dizem que ela é A árvore maçom Também conhecida como Esfinte vegetal Está aí Está aí há milhões de anos Há milhões Há milhões Há milhões de anos Cercada por lendas Envolvida por teorias Cheia de enigmas Preenchida por pesquisas Árvore maçom Uma árvore que me olha É uma árvore que tem óleo E que se descreve Como eu a descreveria É assim que eu descrevo Uma árvore que tem óleo E o guia turístico Vai dizendo Parece que uma dessas lendas Refere-se a ela como A tal árvore da vida Êtica bíblica árvore Da ciência Do conhecimento Do bem E do mal Outra lenda Refere-se a ela De forma mais tecnológica Como se fosse Uma nave Um monumento Uma nave Um monumento Dos primórdios Da colonização da terra Por seres bacteriologicamente mutantes Os verdadeiros Os verdadeiros Primeiros habitantes Fecundadores Do planeta Portanto Portanto Suas raízes Podem alcançar o magma Portanto Seus galhos São antenas de captação Forais Portanto Suas folhas São mini drones Drones clorofiláticos Seu caulo e seu tronco Têm uma blindagem inédita Uma árvore que me olha Árvore maçom É uma árvore que tem óleo E que se descreve Como eu a descreveria É assim que eu descrevo Uma árvore que tem óleo Todos dizem que Várias partes Em várias partes Do dia Mas principalmente À noite Podemos vislumbrar Olhos No seu tronco Nas suas folhas Árvore maçom Talvez uma nave Bruxa Camuflada Esfinche Vegetal As nervuras Na Paisagem Ótica Dos nossos olhos Parecem raízes Raízes avermelhadas Lembrando O primeiro olho Lendo a primeira árvore Que talvez seja essa Árvore da vida Árvore do conhecimento Árvore do bem Árvore do mal Ótica Ótica Esfinche Vegetal Ótica 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 Uma árvore que me olha É uma árvore que tem óleo Ótica E que se descreve Como eu a descreveria É assim que eu descrevo Uma árvore que tem óleo Eu vou apresentar agora um amigo meu, um grande poeta Tavinho Paz Por favor Eu vim aqui e soube imediatamente que alguma coisa iria acontecer comigo Eu não sei o que Porque tem dias na vida da gente Que a gente é capaz de perder tudo Perder a carteira Perder os documentos Perder O ônibus pra casa Perder a casa Perder a mulher que tava dentro dela Perder o pai Perder a mãe Perder um filho Tem dias que você é capaz de perder tudo Só que é nesses dias Que você não percebe Que você pode começar a ganhar alguma coisa Porque Quando você sempre ganha tudo Você não sabe Não sabe o que está perdendo Só pra quem ouviu o seguinte Esse problema Foi dito num evento que eu fiz E ele estava presente E isso ficou bem gravado O que ele tem de mais interessante É que esse final A maneira com que é falado Você não sabe o que está perdendo É uma coisa que vem Que é praticamente impossível Na comunicação contemporânea Feita por um Facebook Porque escrito A tua tendência Não nem entenderam o poema assim Apenas quando ele é falado E há certas coisas Que só mesmo quando é falada Você entende Porque se você lê Uma árvore que tem olhos É assim que eu descrevo Uma árvore que tem olhos Esse cara deve estar ficando maluco Agora quando você vê isso Suando daquele jeito É capaz de você Saber que todas as árvores Têm olhos Gostei muito Você sabe quando eu vi você Em Salvador Porque na época eu morava em Salvador Eu morei três anos em Salvador Então não foi a banha Sabor de Veneno Não foi Eu acho que nessa época de Salvador Você já estava no seu segundo disco Tubarões Você viu no circo Não, eu vi no próprio teatro Castro Alves Castro Alves, tá Eu lembro E foi uma coisa muito interessante Mas aí Quando eu fui ver esse show em Salvador Eu já te conhecia Então eu quero me remeter um pouquinho A primeira vez Quando eu ouvi o disco E na verdade foi numa fita cassete Foi numa fita cassete Muita gente ouvia fita cassete Foi fita cassete Era um recurso que se tinha na época E se você sabe qual foi a primeira recepção que eu tive Foi a mesma quando eu li Ulisses do James Joyce Eu não gostei Eu achei esquisito Estranho Mas eu sabia que tinha uma coisa importante ali dentro Quando você não consegue decodificar a informação Por uma insuficiência tua Ou de informação Ou de cultura E eu acho que Eu não sei porque De um tempo pra cá Eu comecei a ter uma Ver você Eu não sei porque Eu tenho lido Kant Tem uma relação com o sublime kantiano Porque a ideia do sublime é o seguinte É diferente do belo Há uma diferença entre o belo e o sublime O sublime é o seguinte É uma coisa terrível Estranha A forma não está muito bem harmoniosa ali Você sente um estranhamento É como se você estivesse no mar Em alta tempestade Uma grande tempestade Você pode morrer E de repente você consegue se abstrair E olhar a tempestade com distância E até achar um certo prazer na tempestade É o meu É o meu É o meu Novo Chiquim Falando sobre as nossas vidas As novas amizades Relações Experiências Sacações Foi quando descobri Me incomodava A intimidade A intimidade Da ex As novas ideias Discos Livros Diferentes de quando eu opinava Eu e me daquem Seremos amizades Mas acho que eu não superei Talvez ainda goste dela Eu e minha Na tempestade Sob o mesmo guarda-chuva Pelas alamedas De Porto Alegre Do Mercadão Até o bom fim Eu e minha Queremos amizade Queremos amizade Mas acho que eu não superei Talvez ainda goste dela Eu e minha Eu e minha Lá, 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 lá Eu e minha ex Talvez um dia Sejamos um só Outra vez Em outro planeta Dimensão Circunstância Situação Eu e minha ex Seremos a Amizade Mas acho que Eu não superei Talvez ainda Goste dela Ah Talvez ainda Goste dela Ah Talvez ainda Goste dela Alguma Eu e minha ex Eu e minha ex Amém! Vamos esquecer Vamos esquecer Eu sou da escola Do perdão Porque o amor É tiro e queda Tira toda a tristeza Do coração Vamos esquecer Vamos esquecer Eu sou da escola Do perdão Porque o amor É tiro e queda Tira toda a tristeza Do coração Daí o dito popular Se ajoelhou tem que rezar Mas o amor Esquece sempre de cobrar Quanto mais paga Ele mais deve Ele mais dá Oh 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 Vamos esquecer, vamos esquecer Eu sou da escola do perdão Porque o amor é tiro e queda Tira toda a tristeza do coração Daí o dito popular Se ajoelhou tem que rezar Mas o amor esquece sempre de cobrar Quanto mais paga, ele mais deve Ele mais dá Oh... 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 Vamos esquecer Vamos esquecer Eu sou da escola do perdão Porque o amor é tiro e queda Tira toda a tristeza do coração Tira toda a tristeza do coração Tira toda a tristeza do coração Porque esse negócio do Tati Para mim é um negócio que me fascina Quer dizer, me fascina e me guia E me deixa de lado, digamos, o que existe Obviamente, de colocado, de tradicional Desacansando e todos os espectros Mas isso, por razões pessoais, óbvias Essa coisa da fala e das nuances de harmonia Fala você saber que ali tem uma musicalidade Que é completamente específica, peculiar E que, de certa forma, para mim Interessa no que diz respeito quando o assunto é rap Então o Kai diz Eu sempre acho que a discussão sobre rap é desse tamaninho Porque ela tem uma coisa específica Que vem ali de Los Angeles, de Nova York Começa na Jamaica, mas faz esse circuito E quando chega aqui, depois dos anos 90 Com Brown, Pensador, Gabriel, não sei o que Toma uma... Bom, isso na minha visão Eles têm uma certa ética, um jeitão, etc Mas a partir, nessa visão, para mim já tem uma amplitude Que você vai desde Carmen Miranda O modo como ela vai sincopando E as falações mesmo de... O Moreira da Silva O Moreira da Silva Né, Bezerra da Silva E aí eu vou ampliar As grandes primeiras referências de rap eram Clóvis Filho, que era um grande locutor Quem? Da Rádio Continental Clóvis Filho Para mim, os locutores de... De futebol? De futebol também, é É, os locutores de futebol São os caras que... Isso para mim... Você gostava do Valdir Amaral? Eu gostava, mas eu gostava mais dos corridos Quase... Jorge Cury Jorge Cury Eu adorava o... O do Valdo Cosi Claro É Eu acho que tá legal, né, cara? Ah, é Tá bom Conversamos bastante Então tá fechado Eu sou um cadáver Na música popular brasileira Isso ninguém me tira São 25 anos de carreira Ou de lápis No violão Alexandre Guichard No baixo Ives Aorê Na guitarra Tiago Martins Tiago Martins Tiago Martins E na batera E na batera Bruno Coelho Obrigado E naatura Jornal da Eu estou Eu estou indo E l